5. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta quanto às regras de concordância. Vamos lá. Agora nós entramos na concordância. Vamos ver o que sai aqui. Mariana rejuvenescia a olhos vistos. Mariana rejuvenescia a olhos vistos. Pai, gente. Olhos vistos é uma expressão invariável. Então, quer dizer que isso aqui está correto? Invariável? Está correto. Está certo? Olha só. Essa questão número 2, que ela vai apresentar um erro aí, tá? Você pode ter certeza que ela vai. Um ou outro colar lhe ficavam bem? Não. Sabe por que não? Porque o outro colar lhe ficava bem. Ela estava usando um ou outro. Então, não eram os dois ao mesmo tempo. Se quer incorreta, a letra B é a resposta. Nós temos aqui o haver no sentido de existir. O haver no sentido de existir concorda no singular. O haver no sentido de existir concorda no singular. Matamos essa questão. Está certo. Eu só queria que você entendesse, porque nós vamos, até a questão 62, nós vamos aprender coisa demais, mas é demais. Você vai falar, caramba, que pancada que é essa, viu? Espera aí, deixa eu ver quem falou do Messi aí. Quem falar do Messi vai apanhar. O Messi é o real, o David Rocha, sim. Está certo? Tá bom? Então, realmente, ele é o melhor, David. Quem falar que é o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não sabe driblar igual o Messi, não, tá? E não se discute. Isso aí não vou discutir com vocês. Por quê? Porque o Messi é o melhor jogador de futebol da atualidade. Só que nós avaliamos o seguinte. Não, para mim é o Cristiano Ronaldo. Você acha o Cristiano Ronaldo bonito. Mas o Messi é o melhor, tá? Não vou discutir isso, porque eu sei, não, nem adianta. Então, vamos lá. Aver no sentido de existir concorda no singular. Se o haver no sentido de existir concorda no singular, aí você fica com medo. Você fala, peraí, professor, mas o que é 10 pessoas? O que havia na sala 10 pessoas? Objeto direto. Tá bom? Objeto direto do verbo haver. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Só que tem um problema. Você concorda? A via, no sentido de existir, é impessoal. A oração é sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, aí nós vamos avaliar o seguinte. O verbo haver concorda no singular. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, eu tenho verbo impessoal. Nós temos aqui a cama, são as pedras. A cama são, tá vendo? São. São umas pedras. Quer dizer que eu tenho isso aqui como bisu. Olha só. Aprende, tá? Isso aqui é um monte de conhecimentos. Nós temos, então, um bisu aqui. A gente precisa aprender rápido. Olha. Vamos ver o que sai daqui. Nós temos, então, uma construção que apresenta sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá certo? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Como assim? Sujeito é a cama. São é o verbo de ligação que eu mandei você gravar ser ou estar. Tá certo? Então, olha só. Verbo de ligação, você vai gravar ser ou estar. Só isso. Beleza? Verbo de ligação, ser ou estar. Esses dois são os dois verbos de ligação que eu falo com meus alunos. Fique esperto. Fique esperto com eles, porque eles caem muito. Tá? E você consegue trocar também. Tá certo? Então, nesse caso, a gente fica esperto com ele. Vamos lá. Então, nós temos a cama são, a cama é o sujeito, cama é o núcleo do sujeito, a é artigo na função morfológica, na função sintática é uma adjunta de nominal, tá? E nós temos são, verbo de ligação, umas pedras, umas pedras, então, tá no plural. O verbo de ligação concorda com o predicativo do sujeito e não com o sujeito, você acredita? O que são umas pedras? Eu coloquei a setinha, a cama, só que o verbo de ligação concorda é com o predicativo do sujeito e não com o sujeito. Beleza? Então, isso aqui está corretíssimo. Ele quer a incorreta, tá bom? Bacana demais? Então, quer dizer que a número 5 vai dar letra B. Letra B.